Fala pessoal, eu tô aqui com mais um vídeo, eu tô aqui com o meu amigo Gustavo E aí seus bancos zoados, beleza? Beleza, aqui ó, aqui ó, minha pizzaria A pizzaria tá ali, a dele Não, não, não Não Ave Maria, não Ave Maria, os criantes estão escutando Os criantes estão escutando Os criantes, eita, ave Maria Vem cá Eu acho que eu entupi o teu banheiro Não quero puxar o descargar não É, 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 não foi Eu vou te bater, por que não vai no seu banheiro? É porque lá não tem Ah É só uma multa de 5 por real Eu vou se borrar um tanto dele Deixa eu ver Que ele entupi o banheiro da menina Ah, não Olha o tamanho, né 10,200 Ok Só isso Eu ganho mais Eu ganho 4 mil Eu tenho que pegar lá as coisas Tem que, tem, 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 tem Tem que pegar A minha pizzaria tá mais grande que é sua Ah, é, pega aquela moto Uma moto que tá aqui Vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Pega essa moto Deixa eu apertar Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tchau, tchau. O que é que é que é que é que é que é? Pode matar gente Ô vai trabalhar Não é aí não A água do velho, a água do velho. Essa colher não vale nada. Deixa o like. Vamos lá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá em cima. Deixa eu pegar uma espada na tua cara. Não, vem, vem, espera, espera, vem. Vem, vem, eu não fiz isso. É a primeira lá. É a primeira lá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. É a primeira lá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vamos lá. Chegou uma puta Desculpa aí Ela é surta Sei de tudo nesse jogo mesmo Não tem como acabar nem É por isso que eu tenho aqueles caras ali Pra me ajudar Foi só 400 mil Se gostar é ficar com mais Achei, achei Eu gosto muito, eu gosto muito pessoal Eu consigo apurar nesse negócio Tem que cuidar Eita Toma, 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 olha essa mulher gorda É mais Ah, será que ninguém quer voar? Vou mais não voar Não, não, olha aí Tem até gente aqui do lado de fora querendo compra Aqui tem um bocado Por isso que eu tenho esses caras aqui E aí e aí eu botei a irmã e aí é minha amiga eu botei a irmã e eu botei a irmã e aí e aí Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Tchau